Olá pessoal, The News 2, hoje no Entardecer de Vinhos aqui em São Paulo um evento oferecido pela empresa Entre Taças e Beijos, acompanha com a gente The News 2, aqui com o Rubens e a Fabiana da empresa Entre Taças e Beijos Instagram Taças e Beijos, já segue aí E conta um pouquinho como surgiu a idealização desse projeto Na verdade, a gente em janeiro de 2019, antes da pandemia a gente fez uma viagem para Mendoza, na Argentina e um dos passeios que estavam no nosso roteiro era um entardecer numa vinícola, que era a Bodega Sétima a gente foi até essa bodega e eles tinham um terraço da vinícola então você tinha vista para a Cordilheira dos Andes e para os Vinhedos e era exatamente nesse esquema que tinha um DJ tocando, vinhos à vontade acho que a gente devia levar esse conceito para lá E retornando, falamos, poxa, eu sou advogada, ele bancário e nós podíamos unir uma paixão para virar um negócio em comum e aí surgiu a Taças e Beijos e a ideia é essa, que a pessoa, assim, nesses eventos ela possa provar vários vinhos de uma forma descompromissada sem aquele formalismo, né? e aproximar as pessoas do vinho que é uma bebida tão fantástica E conta um pouquinho o que vocês estão achando do evento Ah, tá incrível, uma diversidade de vinhos, assim com diversas uvas, diversos lugares diferentes gostei bastante da diversidade e achei importantíssimo conhecer vinhos que eu não tinha ideia de que tinham assim, tô feliz, contente E você, Patrícia? Também, muitos vinhos gostosos Gente, se tiver oportunidade, venham Maravilhoso, estou adorando Eu tô aqui com a Adriana e com a Eli elas são sócias na empresa Wine Shop A gente já conhecia o Rubens com a Fabiana dos eventos de encontro dos vinhos Quando eles foram fazer o evento deles aí chamaram a gente pra fazer parceria Exato, e assim, é uma junção a gente fez a divisão Hoje a gente trabalha com o público mais jovem então a gente tem o Summer, tem o Vinho Azul, Espumantes e eles ficaram com a parte de vinhos tintos e a gente ficou com a parte de bebidas mais de verão que é um forte nosso hoje Maravilha! Meninas, muito obrigada pelo espaço e muito sucesso pra vocês eu tenho certeza que vão crescer muito Se Deus quiser, espero vocês lá na loja que é na rua Bernardino de Campos 210 no Brooklyn, que é a nossa primeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.